Aqui é a X9, mané, tem que ter muito respeito pela nossa escola Eita, agora é hora, só na noite Que crime é esse, X9? Oh, mexido, eu, Alumin Tie, tie, abre a nota pra sambar Tie, tie, salve a rainha Oh, lará, o mundo se encantou Doni Boni anunciar X9, tie, tie, abre a nota pra sambar Tie, tie, salve a rainha Oh, lará, o mundo se encantou Doni Boni anunciar X9 chegou Ora, ie, ie, ô Desperta nos braços, Jôxum Veni na banhada de luz Era grande cama a cantar Oxa, o samba é raiz, herança Que eu guardo na lembrança De uma escola que está Eu vim, eu vim Eu vim de lá Oh, serrinha que mareja meu olhar Eu vim de lá Oh, serrinha que mareja meu olhar Bati na palma da mão Martinho cantou Xóia rara Me leva que eu vou Cadê que ela é? O que aconteceu? E a folha do beijão Oi, o reato Bati na palma da mão Bati na palma da mão Martinho cantou Xóia rara Me leva que eu vou Cadê que ela é? O que aconteceu? E a folha do beijão Oi, o reato Ai, que saudade Dos antigos carnavais Cinco bailes lá no Rio Cinco bailes lá no Rio Não esquecerei jamais Sou a resistência negra de patela Com poesias pelas passarelas Reservendo do meu samba O sorriso negro E a essência de mulher Sonhei, sonhei Que esse povo hoje veio me chamar Oi, dá licença Aqui é o meu lugar Tie, tie Abrada pra sambar Tie, tie Salve a rainha O lará O mundo se encantou Tony, Tony, a Lucia X9 chegou Tie, tie Abrada pra sambar Tie, tie Salve a rainha O lará O mundo se encantou Tony, Tony, a Lucia X9 chegou Fora, iê, iê, ô Desperta nos braços de Oxum Melina banhada de luz Terra grande, dama, água Oxe, o samba O samba é raiz É herança E eu falo da lembrança De uma escola desfilar Eu vim de lá Eu vim de lá Ó, serrinha que mareja o meu olhar Eu vim de lá Eu vim de lá Ó, serrinha que mareja o meu olhar Bati na palma da mão Martinho cantou Joia, rara Me leva, meu amor Cadê, queré? O que aconteceu? Quem é fora do feijão? Oi Veia com o meu Bati na palma da mão Martinho cantou Joia, rara Me leva, meu amor Cadê, queré? O que aconteceu? Quem é fora do feijão? Veia com o meu Ah, que saudade Dos antigos carnavais Cinco bairros lá no rio Não esquecerei jamais Jamais Sou a resistência negra de favela Contou poesias pelas passarelas É esse reino do meu samba Um sorriso negro E a essência de mulher Sonhei, sonhei Que esse povo hoje veio me chamar Com licença Aqui é o meu lugar Tie, tie Ará Ará Samba Tie, tie Samba rainha Oh, lará O mundo se encantou Bolivônia Tie, tie Ará Ará Samba Tie, tie Salve a rainha Salve a rainha Oh, lará O mundo se encantou Bolivônia Anuncia Desenvolve Chegou Você não tá satisfeito e acabe, né? Reclama com Deus